E no sul do estado a polícia prendeu dois prováveis integrantes de uma quadrilha especializada em aplicar golpes em várias cidades do país. Eles foram autuados em flagrante no momento em que tentavam enganar mais uma vítima na área central de Dourados. Os estelionatários são do Paraná e podem ter aplicado golpe em outros municípios aqui de Mato Grosso do Sul. Samuel Escoli, de 37 anos, e Ronaldo Faria, de França, de 30, residentes do estado do Paraná, são acusados de estelionato. Eles foram autuados em flagrante próximos a uma agência bancária na área central de Dourados. Os dois foram detidos no momento exato em que acabavam de tentar aplicar o golpe em mais uma vítima. Um homem de 46 anos, que não teve o nome revelado, desconfiou da ação da dupla e acionou a polícia. O cerco foi fechado e eles acabaram assumindo o crime. A agência local de inteligência, estando atenta ao nosso município, chegou a informação que indivíduos estariam preparando golpes na cidade de estelionato. E ao qual foram abordados e confessaram essa tentativa de golpe junto ao nosso município. Pois acreditamos que eles terem aplicado golpes em outros estados e em outros municípios aqui do Mato Grosso do Sul. Com a dupla, que segundo a polícia, provavelmente faz parte de uma quadrilha especializada nesse tipo de crime, foram apreendidas notas de 50 reais. Eles portavam mais de mil reais em dinheiro, quantia que pode ter sido o resultado de golpes aplicados em clientes de agências bancárias de Dourados e de demais cidades de Mato Grosso do Sul. A polícia civil de Dourados investiga a atuação dos acusados de estelionato aqui em Mato Grosso do Sul. Com a dupla, foi encontrada também uma folha de papel com endereços de agências bancárias de Campo Grande. O que leva a crer que o próximo alvo deles seria a capital do estado. Segundo ainda o que apurou a polícia, eles agiam sempre da mesma forma. Um deles ficava dentro do banco, observando o montante que seria sacado pelas pessoas, para que dependendo da quantia, eles pudessem escolher qual seria a vítima. O alvo era identificado e o comparsa que esperava do lado de fora da agência, acabava sendo comunicado. A pessoa escolhida era então abordada por esse segundo golpista, que deixava o malote com o dinheiro falso cair propositalmente. O objetivo era mostrar que também estava com muito dinheiro. Feito isso, ele tentava ludibriar as vítimas, dizendo que não poderia ficar com o malote e sugeria uma troca. Daria o malote pela quantia que a pessoa havia acabado de sacar. Esse homem que prefere não mostrar o rosto foi abordado pela dupla e, por pouco, não caiu no golpe. Aí ele falou assim, você que achou meu dinheiro ali, eu falei, é, eu achei um pacote lá, está na mão do cara aí. Ele falou, então, cara, eu tenho que dar uns 400 contos para você. Vamos ali, eu falei, espera aí que eu vou ali, malara. Aí eu peguei a minha moto e estiquei. Fui parar em casa, eu liguei para o meu irmão, nós fomos lá, precisamos de vir, estava lá dentro de sopa. A conversa dele são boas, a conversa dele conquista qualquer um. Se bombear, caem. É, dois palitos. Os dois homens acusados de tentativa de estelionato foram presos e encaminhados ao 1º Distrito Policial de Dourados, onde permanecem recolhidos. A polícia espera agora que outras vítimas façam o reconhecimento deles. A polícia espera agora que outras vítimas façam o reconhecimento deles.